Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Educação e Redenção. O assunto da semana é Outras Lições do Mestre dos Mestres. E o tópico para hoje, A Mulher que Retrucou. Dentro do assunto da semana, onde estamos observando outras lições do Mestre dos Mestres, já vimos o Senhor procurando por Adão e Eva, que tentavam se esconder de Deus, não apenas para lhes apresentar as consequências da transgressão, mas acima de tudo para mostrar-lhes o plano da redenção. Vimos também Deus indo atrás de Jacó, que fugia depois de enganar as pessoas da família, acariciando seu coração partido e prometendo bênçãos. Ontem, tratamos rapidamente sobre João Batista, sendo que dois de seus discípulos resolveram seguir a Jesus após João o apresentar como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um desses dois discípulos era André, e esses discípulos chamaram a Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Hoje vamos abordar a história de uma mulher grega de origem sirofenícia, cuja filha estava possessa de espírito maligno, e essa mulher, mãe da menina, pediu que Jesus curasse sua filha. O relato está em Mateus, no capítulo 15, versos 21 a 28, e também em Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30. Vou destacar aqui alguns poucos pontos que julgo de importância. Primeiro, por tratar-se de uma mulher. Mulheres naqueles dias não podiam conversar com os homens. Segundo, ela era estrangeira, grega. Depois, Jesus aparentemente não foi cortês com ela, dizendo que o pão era para os filhos e não para os cachorrinhos. Mas ela insistiu porque embora os judeus não tivessem os cachorrinhos como animais de estimação, os gregos tinham grande consideração pelos cachorrinhos. Quer dizer que Jesus não estava sendo descortês. Estava apenas oportunizando a possibilidade de ela, aquela mulher, demonstrar sua fé. Outra lição importante é que aquela frase de Jesus sobre os cachorrinhos era também um chamado para que seus discípulos entendessem a necessidade de quebrar as barreiras do preconceito. Eu fico impressionado com esse Jesus, o mestre dos mestres. Quando ela disse que os cachorrinhos comem as migalhas debaixo da mesa que caem das crianças, olha a resposta de Jesus. Veja se não é incrível. Então ele lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Marcos capítulo 7 versos 29 a 30. Quero registrar aqui e como o preconceito nos atrapalha. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impediu os próprios discípulos de se compadecerem do mundo pagão. Porém, era necessário quebrar essas barreiras? Eu desejo concluir hoje falando uma palavrinha especial com as mamães. Jesus fez uma viagem longa até Tiro e Sidon, para aliviar o fardo de uma mãe que estava sofrendo por sua filha. Jesus fará o mesmo pelas mães aflitas de nossos dias. Mães queridas, levem suas perplexidades a Jesus. As portas estão abertas para qualquer mãe que desejar depositar seus fardos aos pés do Salvador. Pais e mães devem considerar seus filhos como os membros mais novos da família de Deus, a eles confiados, a fim de que os eduquem para o céu. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.